Para que nós possamos fazer matemática com esses códigos cíclicos, é interessante poder contar com a notação de polinômio para esses vetores binários. E a notação é simples, a gente vai representar o zero, que seria aquele primeiro bit mais significativo, como sendo a potência de x elevado a zero, ou seja, esse polinômio, a variável independente aqui em x, vai ser atribuída u elevado a zero ao zero, já o 1 é x elevado a 1 e o 2 é x elevado a 2 e assim por diante. Então eu vou estar trabalhando com um polinômio de grau n-1, já que eu comecei aqui com zero, eu tenho n elementos no total e o último deles aqui tem o expoente n-1 e vai dar o grau desse polinômio. Então eu vou, a partir da expressão dessa palavra código como polinômio, eu vou poder chegar à seguinte relação. Antes de provar a relação, deixa eu só dizer o que é que a gente está atrás. Nós estamos atrás de concluir que quando eu quero encontrar qual é a palavra código, após eu ter um deslocamento de iBit, então pensem só, eu desloco ciclicamente e aí eu quero saber qual foi o resultado disso. Ora, esse resultado a gente vai ver que é equivalente a multiplicar a palavra original, o de x, pelo x ao expoente i e fazer a divisão por xn mais 1. Então, notem, se eu tivesse, por exemplo, a vontade de deslocar de 2 bits, então o i aqui é 2, eu pegaria a minha palavra código base, multiplicaria por x ao quadrado, já que o i é 2, eu multiplicaria por x ao quadrado. Notem que agora, se o grau desse polinômio, por exemplo, fosse 6, quando eu multiplico por x ao quadrado, eu tenho agora um polinômio de grau 8. Então, ele fugiria da minha capacidade de representar n bits, já que a minha convenção é o x a zero vai até o xn menos 1. E isso é o que representa aquele meu vetor binário no espaço vn. Então, agora eu estou com um polinômio de ordem 8, porque eu peguei o x ao quadrado e multipliquei por alguém que tinha a ordem 6. Então, eu preciso reduzir essa ordem para caber. É como se eu estivesse fazendo o trabalho, que na hora que a gente faz o deslocamento cíclico, seria o trabalho de pegar o bit que está saindo e colocando ele no início de novo. E esse trabalho vai ser feito por uma divisão. Então, eu vou dividir esse resultado aqui por um polinômio, que é o xn mais 1, e eu vou pegar o resto dessa divisão. Então, notem que interessante fica. Se eu quero deslocar de 2, eu multiplico a palavra código original por x ao quadrado, divido por x aqui no caso, eu estava dando o exemplo com n igual a 7, quando eu disse que esse cidadão tinha o grau 6. Então, eu dividiria por x7 mais 1, e aí eu pegaria o resto da divisão. Então, vejam, o resto vai sempre ter um módulo menor que o xn. Desculpa, o grau. O grau vai ser menor que xn. E aí, o grau sendo n menos 1, eu fiz esse trabalho do papel de cíclico, certo? Então, talvez isso não esteja claro, mas com o exemplo numérico nos exercícios vai ficar bem razoável. Mas vamos provar essa expressão primeiro. Vamos provar que se você quer fazer o deslocamento de 1 bit, basta multiplicar a palavra código original por x e fazer o resto da divisão. Então, fazer o resto não, fazer a divisão por xn mais 1 e reter o resto dessa divisão. Então, vamos lá. O u de x está aqui dentro da capacidade de representação dos meus elementos binários. Então, eu tenho do 0 até o n menos 1. Na hora que eu multiplico ele por x, eu já fico com 0x mais 1x², etc. Se alguém me pedisse para voltar, fazer o trabalho de, a partir desse polinômio, obter qual é o vetor binário que o representa, veja que para a nossa anotação eu teria que começar dizendo assim, Esse cidadão que está multiplicando o x é o segundo bit. Então, o 0 é o segundo bit. Esse outro é o terceiro bit. E aí, quem seria o primeiro bit? Como ele não aparece aqui, ele seria 0. Certo? E aí, esse último bit que tem a correspondência de ser o coeficiente do x de n, ele não está dentro da minha capacidade de representação. É como se ele tivesse se perdido. E aí, eu vou justamente fazer a divisão e reter o resto da divisão para colocar esse bit lá para a esquerda. Então, assim, matematicamente falando, o que eu estou fazendo pode ser provado da seguinte forma. Ver se vocês concordam. Eu posso, para qualquer expressão, eu posso somar e subtrair o mesmo valor. Então, eu vou somar o n menos 1, que é esse bit que eu quero recuperar. Eu quero fazer o equivalente ao deslocamento cíclico. Eu quero colocá-lo dentro da minha capacidade de representação, que é de coeficiente de um polinômio que vai até o grau n menos 1. Então, eu vou somar o n menos 1 e eu vou subtrair o n menos 1 bem aqui. Só que subtração nessa álgebra é a mesma coisa que somo. Então, eu vou estar somando e somando aqui, não é isso? Mas vocês entendem que é o equivalente a não alterar a expressão. Então, essa expressão é igual à de cima. Aí, agora, eu consigo observar que isso aqui é realmente aquela minha palavra código, aquela que eu estou buscando, certo? Por quê? Porque eu consigo representar com esse polinômio que vai até o grau n menos 1. E eu consegui a mágica de pegar o bit que estava mais à direita e coloquei corretamente. Implementando o que eu chamaria de cíclico, colocando ele agora como bit mais significativo. Tá bom. Então, esse daqui é o resultado que eu gostaria quando eu estou querendo deslocar para a direita. Só que daí eu ainda tenho que lidar com esse outro, digamos assim, com essas outras parcelas, certo? Que elas estão sobrando. E quais são essas parcelas sobrando? Essa que estaria me atrapalhando aqui, que é o n menos 1. Então, eu estaria sempre jogando isso somado com a daqui, estaria dando 0. E esse outro também está me atrapalhando, porque eu não tenho capacidade de representá-lo. Já que eu tenho só n bits. E eu conto de 0 até n menos 1 no polinômio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar que se eu colocar em evidência esse n menos 1, eu, na verdade, tenho xn mais 1. Ora, isso aqui, então, pode ser visto, essa parcela, independente desse bit. Ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Mas o fato é, essa parcela aqui, basicamente, eu posso entender que ela é um fator que está multiplicando o xn mais 1. Então, eu tenho um equivalente ao que seria. Se eu pegar números, eu teria um múltiplo, por exemplo, de um número. Então, se eu pegar, por exemplo, 3 vezes 7, que é 21. Se eu sei que 21 é um múltiplo de 7, na hora que eu fizer a divisão e reter apenas o resto, aquela parcela vai para o quociente, não é isso? Ou seja, ficaria o 3. E ela não vai mais aparecer no resto. Então, o múltiplo que tem aqui do xn mais 1, ele, na hora que eu fizer a divisão por xn mais 1, ele vai aparecer, na verdade, no quociente. Eu vou me livrar dele. Pensem que aqui eu estou fazendo só por causa especial de deslocamento de 1 bit. Se eu tivesse deslocamento de mais de 1 bit, o caso mais geral, eu teria mais parcelas aqui. Mas a prova seria semelhante. E todas essas parcelas indesejáveis, elas seriam múltiplas de xn mais 1. Então, daí que vem o truque de... O que eu faço? Eu pego o... Então, aqui, olha. Passando para o outro lado, né? Simplesmente para chegar nessa expressão aqui, eu passo para o outro lado. De novo, eu estou usando o fato que subtração é igual a soma nesse gf2. Então, se eu passo a ser outro cara para o outro lado, eu posso escrever isso como u1 de x, que é a palavra código que eu quero descobrir. Um deslocamento para a de bit, né? Eu posso escrever ela como uxu de x, fazendo a divisão por xn mais 1, e retendo o resto da divisão, porque eu quero me livrar desses múltiplos de xn mais 1. Ou seja, eu quero me livrar, nesse caso aqui, do n menos 1. E aqui, no caso mais geral, quando eu faço por extensão e generalizo isso, eu quero me livrar dos outros também. Então, assim, sumarizando, isso é só uma maneira de provar que eu posso, por conveniência, obter essas palavras código deslocadas, sempre trabalhando com o resto da divisão por xn mais 1.